Ouviremos agora de Georg Friedrich Engel A sonata para dois trombones sol com acompanhamento de quinteto de metais em arranjo de David Katina Esta sonata é original para dois violoncelos e nós ouviremos dela dois mandamentos Andante e Allegro e Mérdico Os sonistas de trombones são professora Jacques Monge da França, quadro fenómeno da Argentina O quinteto de metais será integrado por alunos das classes de metais com a participação do professor Patrícia Constantino na tua Aplausos 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 Amém. 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 Amém.